Só querer cuidar, te proteger, esquecer, lembrar, te amando Se esconder, brigar, sem perceber, depois chorar, te amando Nosso sol, às três da manhã, pro dia deitar, sonhando Só querer cuidar, te proteger, te proteger Já esquecer, lembrar, te amando Nosso sol, às três da manhã, pro dia passar, sonhando Só querer cuidar, sonhando Só querer cuidar, te amando Só querer cuidar, te amando